Música 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 Campeão estadual Nós estaremos com o Bebe onde o Bebe estiver Glória do Desporto Nacional, Glória Internacional Música 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 Salve glorioso cruzeiro, unido no ardor Salve o Pelotas, salve o Glorioso, quem não te ama Cinquenta anos de glória, dez imortal tricolor Os feitos da tua história Glória e paixão, reina São Paulo no meu coração Glória do Desporto Nacional, Glória Internacional Farou brilha, seu passado glorioso Meu grande, meu nome é o hino Querido Música Música Vai para mim Índio guerreiro Heroico de Bramense Glória do Desporto Nacional, Glória Internacional Que eu vivo a exaltar Leva as apagas distantes Efeitos relevantes Vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã Radioso de luz Para o dia Segue a tua senha de vitórias Colorado das glórias Cinquenta anos de glória Desde imortal Segue a tua senha de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil Orgulho do Brasil É teu passado Os feitos da tua história Volta o meu É teu passado Alvo e rubro Motivo de festa Em nossos corações O teu presente Diz tudo Trazendo a torcida Alegres emoções Corrado Dias Corrado Dias e Cerdeiro Pesastros cintilam No céu sem prazer Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Glória no discordo nacional Ou internacional Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Desde mortal tricolor Os feitos da tua história Com o santo e o grande valor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Glória no discordo nacional Ou internacional Que eu vivo a exaltar Levas apagas distantes Levas apagas distantes Peitos relevantes Vives a brilhar Olhos onde surge o amanhã Radioso de luz Para o rio Segue tua senha De vitórias Com o dourado das glórias Orgulho do Brasil É teu passado ao virubro Motivo de festa Em nós Nós somos bons torcedores Sem hesitar O teu presente O teu presente de estudo Trazendo a torcida Sem hesitar O sequer Aplaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Trazendo a torcida Alegres emoções Corrado de ases Cereiro Três astros Cintilam Dos céus Entre azuis Viva o Brasil Inteiro O clube do povo E o grande do sul Cinquenta anos de glória Dez imortal Tricolor Os feitos da tua história Conforme o grande valor Até, até nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Glória do desporto nacional Ó internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plaga Nós somos bons torcedores Sem hesitar Levas a plaga Distantes Feitos relevantes Sem hesitar O sequer Aplaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Aonde o Grêmio estiver Olhos onde surge o amanhã Radioso de novo Juventude e o passado de glórias Com o teu nome O teu nome Até, até nós iremos Parou Oh Caxias A minha alegria A minha alegria é a tua grandeza Mas o certo é que nós estaremos Com o bem É teu passado Salvo ao virubro Motivo de festa Em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo a torcida Alegres emoções Coronado Dias e Celeiro Cinquenta anos de glória Desde mortal Tricolor Os feitos da tua história Glória do discordo nacional Oh Internacional Que eu vivo a exaltar Levas a praia Com o seu grande valor Vira o Brasil inteiro O clube do povo E o grande do sul Glória do discordo nacional Oh Internacional Que eu vivo a exaltar Levas a praia As distantes Peitos relevantes Beleza a brilhar Olhos onde surge o amanhã Adiosos de novo Nossa cidade Como você traz o nome Novo Amor Vamos selecionar Mas o certo é que nós estaremos Com o creme Onde o creme estiver Cinquenta anos de glória Anos de glória Desde mortal Tricolor Os feitos da tua história Consão de um grande valor Até, até nós iremos Para o que der e vier Tricolor 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 Obrigado.